Três erros de filme que você provavelmente nunca viu. Em primeiro lugar temos James Bond. Nesta cena do filme você pode ver a pessoa varrendo o chão, mas o engraçado de tudo isso é que a vassoura nem encosta nele, e eu não sei como isso passou na edição. Em segundo lugar temos Tubarão. Nesta cena onde todos das cidades estão em barcos indo atrás do tubarão, você pode notar claramente o barco do cameraman ali no meio. Em terceiro lugar temos Gladiador. Nesta cena de batalha no poliseu, Maxus derruba uma carruagem. Se você notar bem, você pode ver um tanque de oxigênio escondido atrás do tecido. Mas o que acontece é que esse filme se passa há milhares de anos atrás, e isso obviamente não deveria estar lá. E aí, o que você achou? Agora eu vou lhe mostrar.